Aí é que é o onboard por trás do Jansen Buendo, já começa a serena, vai se dar a largada, vai começar a sexta etapa, aí, começa a segunda bateria, sexta etapa da forma de Fire Race, vem na frente em Rabaia e Asbeck, olha só o Jansen Buendo pressionando aí no detalhe o Tiaguinho escarpeta, aí é curto do estádio, vai ganhar a posição, vem a posição o Jansen Buendo, vai por fora o Tiago, não vai deixar barato, vem por fora o Tiago, lado a lado, por 90 graus, a preferência do Tiago, lado a lado e consegue. Consegue manter essa segunda colocação e vai para a grama o carro número 11, no Jansen Buendo perdendo várias posições, hein, o mesmo aconteceu com a primeira bateria, aí vem na frente de Rabaia e Asbeck, vamos descendo agora oeste da caixa d'água, abre um pouquinho o Rafael em relação ao Tiaguinho escarpeta, depois o Leone, vem depois o Léo e o X, aí o Léo, vai para cima do Cláudio Leone, rasgando a reta aposta, aí pegando o vácuo. Você confere aqui no programa Velocidade Máxima a segunda bateria da sexta etapa da Fórmula Spider Race, vem grudado o Léo, coloca de lado, mais atrás o Jansen Buendo, aí mergulhando o Rafael Asbeck, Tiaguinho, vem por fora o Léo e consegue. Grande ultrapassagem o Léo, por fora em cima do piloto Cláudio Leone, olha só, vai lento, hein, vai lento o carro do Rafael Asbeck, vai lento, vem Tiaguinho por fora e vai ganhar posição. Vai ganhar posição, o Jansen vai para cima do Leone e olha o toque, olha o toque, quase roda na Leone, hein, foi parando o carro do Rafael Asbeck, com problemas logo no início de prova. Vem o Mario Marcondes, aí o detalhe ao lado do Jansen Buendo e ultrapassa, ganha posição. Vamos rasgando a retobox, está parado o carro do 41 aí, Rafael Asbeck, que pena, hein, um problema no seu carro e olha o Jansen, vai para cima do Mario Marcondes. Ganha posição o Mario Marcondes, aí a freta para o estádio, vai direção para o Cartódromo, a liderança, portanto, aparece o Tiaguinho Escarpeta. Vem o Leo, aparece na segunda colocação, Cláudio Leone, Mario Marcondes e Jansen Buendo. Vem o Tiaguinho Escarpeta, na segunda colocação, Leo Yoshi, os dois em busca da primeira vitória na forma de Sparty Race. Aí o Jansen, descendo o S, vai para cima do Mario Marcondes, vai rasgar a reta oposta, vai pegar o Vaco e vai tentar a ultrapassagem. Vem na frente, Tiaguinho, vem grudado aí o Leo Yoshi, mais atrás do Cláudio Leone, olha só. Jansen Buendo, coloca de lado, hein, vai para cima do Mario Marcondes, vai ganhar a posição, mais atrás do José Vilela e o Paulo Totaro. Descendo o mergulho, vai ganhar a posição, não. Mantém-se à frente ainda o Mario Marcondes. Vem o Tiaguinho Escarpeta, carro 33, vem para a freta com o Bot. Vem logo em seguida o Leo Yoshi. Cláudio Leone, Mario Marcondes, Jansen Buendo. Rafael Asbeck ficou logo no início de prova. Você confere a segunda bateria da sexta e entrada da forma de Sparty Race em Londrina. Aí vem para completar mais uma volta. Vem o Tiaguinho. Os dois já abrem em relação ao Cláudio Leone ter ser colocado. Tiago Escarpeta e o Leo Yoshi. É o que é sempre no estádio. Já atrás de José Vilela e Paulo Totaro. Aí é curto estádio. Vem para cima da Yoshi. Vem grudado em cima do Tiaguinho Escarpeta, o primeiro colocado. É curto 90 graus agora. E aí com isso já chegou um pouquinho o Cláudio Leone. Essa briga toda. Aí é a subida da caixa d'água. Isso quer dizer que os dois estão lentos em relação ao Cláudio Leone. Estão disputando posição, não tem o traçado perfeito. Por isso vai chegando o pelotão aí, ó. E essas se aproximaram. Descendo essa caixa d'água. Forma de Sparty Race, sexta etapa, segunda bateria. Aí rasgando a reta aposta. Tiaguinho Escarpeta. Atrás do Léo Yoshi. Cláudio Leone, Jesse Muenho e Mario Marcondes. Onde está no mergulho. Aqui é por trás do Léo. Atrás do Léo vem o Cláudio Leone. Imagem bonita por trás do carro do Leonardo Yoshi. Carro 78, o segundo colocado na prova. Aí é clube da vitória. Vamos completar mais uma volta. Vem Tiaguinho. Vem Léo. Vem que está o Leone. Mais atrás do Jensen e depois do Mario Marcondes. Aí completa mais uma volta. Você acompanha o programa Velocidade Máxima. Canal 7, canal 20, NET Londrina. Depois na cidade de Cambé. Depois Maringá, Paranavaí, Cascavel, São Bento Sul, Santa Catarina e assim São Paulo. E olha só o Léo, hein. Vai para cima do Tiaguinho Escarpeta. Fazendo a primeira colocação na prova. Onde é São? Subida caixa d'água. Sexta etapa da forma Spide Race, segunda bateria. Primeira bateria foi vencida por Miguel Gale, o líder do campeonato. E agora a briga pela vitória aí, ó. Os dois novatos. Tiaguinho Escarpeta, Leonardo Yuxi. Ainda não vencer na categoria. O mesmo acontece também com o carro número 11 do Jensen Bueno. Vamos cascando a reta aposta. Vai descer o mergulho. Vem Tiaguinho. Vem, Léo. Olha só. Olha a rodada do Tiaguinho Escarpeta. Tiaguinho Escarpeta acaba rodando. E perde a primeira colocação. Assuma a liderança, Leonardo Yuxi. Vem para completar, mas volta. Leonardo Yuxi, o líder. Desta sexta etapa, segunda bateria da forma Spide Race. Vem grudado para o Leone. Ainda está de carro 28, o Paulo Totaro, o estranho da categoria. Olha só. Coloca de lado e consegue. Assuma a liderança, Carl Leone. Ultrapassa o Leonardo Yuxi. Final de reta. Pegou o vácuo. Conseguiu a ultrapassagem. Novo líder. Carl Leone. Segunda colocação. Aparece o Léo depois do Jensen Bueno. Final de Red Wax. Descendo agora o West na caixa d'água. Aí o Jensen Bueno. Vai descer o West. Na sua frente, Léo. E depois o Carl Leone. Vem na terceira colocação, o Jensen Bueno. Está em busca da sua primeira vitória na categoria. Rascando a reta oposta. Olha só o Léo. Dá o troco. Assume novamente. A primeira colocação, o Leonardo Yuxi. A disputa acirradíssima. Foi a primeira colocação na prova. Essa é a categoria da forma Spide Race. Muitas trocas de posições. E olha só. O Thiaguinho já chegou, hein. Já chegou no grupo. Aí contorna com a vitória. Mais uma vez na frente, Leonardo Yuxi. Aí a câmera por trás do Jensen Bueno. O Thiaguinho vem logo atrás, hein. O Thiaguinho vem à liderança. Acabou rodando no mergulho. E agora vai em busca da recuperação. Já coloca de lado. Vai para cima do Jensen Bueno. Que é a terceira colocação na prova. A disputa com o estádio. É a vantagem, o Jensen Bueno. Mas já se aproximou do grupo, hein. Vai chegando o Thiaguinho Escarpeta. Vai ver, Léo. Para a subida, caixa d'água. Disputa acirradíssima. Nesta sexta etapa da forma Spide Race. Tanto na primeira bateria como na segunda, hein. Aí mais uma vez que é a mão-bord do Jensen Bueno. Por trás. Vem o Thiaguinho Escarpeta. Na reta oposta. Vai pegar o vácuo, hein. Já está grudado. Vem Léo na frente. Olha só. Coloca de lado o Thiaguinho Escarpeta. A disputa final de reta. Aí a câmera pela frente do Jensen Bueno. Ao seu lado vem o Thiaguinho. Vai tentar a ultrapassagem. Ganha a posição o Thiaguinho Escarpeta. Já está em terceiro. Daqui a pouquinho a próxima vítima vai ser Claudione. Vem para a freada. Curva do box. Aí o Léo. O primeiro colocado. Já chegou o Thiaguinho para cima do Claudione. A câmera por dia do Jensen Bueno. Saiu para a quarta posição. Aí a curva da vitória. Vem Léo para completar mais uma volta. Completa mais uma volta. Leonardo Euxi. Já o Leone. Na segunda colocação. Thiaguinho vem grudado, hein. Terceiro colocado. É para o estádio. A disputa. Consegue manter-se à frente o Claudione. Thiaguinho vai para cima. Que é a segunda colocação da prova. Já veio boa recuperação o Thiaguinho Escarpeta, hein. Acabou rodando. Se recuperou e vem aí para cima do Claudione. Brigando para a segunda colocação na prova. Vamos descer do resto da caixa d'água. Aí vem Léo na frente. Leonardo Euxi. Carro 78. Olha o Thiaguinho. Está o Leone tentando se proteger. Vai tentar por fora o Thiaguinho Escarpeta. Aí disputa o final de reta. Ganha a posição. Assume a segunda colocação o Thiaguinho Escarpeta. Grande ultrapassagem. Aí no detalhe você, que é o irmão boy Jensen Bueno. Aí se aproximando o Thiaguinho Escarpeta. Vai para cima do Leonardo Euxi. Aí de novo brigar pela primeira colocação da prova. O carro 33 do Thiaguinho. Ele que vinha à liderança. Acabou rodando no mergulho. Está vendo muita rodada porque os pneus já estão no limite. Regulamento a cada três rodadas. Você troca um jogo de pneus. Pneus são compostos duros. Eles duram realmente. Mas como o pessoal está rodando muito. Acaba lixando. Está chegando no seu limite. Para a próxima rodada já tem todo mundo sapato novo. E pelo regulamento se você mudar o pneu. Você larga na última colocação. Alguns pilotos lixam muito o pneu por causa das rodadas. Apesar de ser duro o composto. Mas conforme a rodada. Aí acaba lixando. Ficando quadrado o pneu. Mas na próxima etapa todo mundo sapato novo. Aí não tem desculpa. Olha só. Olha a primeira colocação na prova. Vem o Thiaguinho. Vai para cima do Leonardo Euxi. Vai ganhar a primeira colocação na prova. Final de reta. Vai para a primeira colocação. Olha só a disputa. Tiaguinho. Assuma a liderança o Thiaguinho Escarpeta. Briga sensacional pela primeira colocação na prova. Havia rodado nas voltas anteriores aí o Thiaguinho. E agora foi para cima. Recuperou. E assume a liderança. Vai e busca sua primeira vitória na categoria. Thiaguinho Escarpeta. Não quis saber não. Nesse ponto mesmo que a outra passou lá no final de reta. A segunda perna acabou rodando. Se arriscou. Sabendo os pneus já bastante lixados. Parabéns aí o Thiaguinho. Os dois impulsos da primeira vitória na categoria. Aí completa mais uma volta. Agora na frente. Thiaguinho Escarpeta. Passou o Léo e já abriu, hein? Cai para a segunda o Léo Euxi. Depois cai o Leone em terceiro. Tinha se mohando. Aí crua o estádio. Estádio. Estamos se aproximando do final. Dessa segunda bateria da forma de Spide Race em Londrina. A camomboa do Jensen Bueno. Aí está freada. Depois tem a cura vitória. Aí o Jensen coloca por dentro, hein? Fecha a porta. O Cauleone. Diretor de Pau aguardando a chegada do Thiaguinho Escarpeta. Aí um detalhe para você. Carro do D3. Vai vencer pela primeira vez na categoria. Thiaguinho Escarpeta. Diretor de Pau aguardando. Vai chegando. Aí vem esse Thiaguinho Escarpeta. A sexta etapa para uma Spide Race na bateria em Londrina. Claro, o Leone em segundo. E depois Jensen Bueno em terceiro. Final de prova. E aí está o pódio. A mãe do Thiaguinho treinando o troféu para o Power Position. Rafael Yasbeck. Felizmente quebrou na primeira volta. Depois do terceiro colocado, aí no detalhe, o Jensen Bueno. Já apertou no final aí o Cauleone. Parabéns ao Jensen Bueno. E agora o segundo colocado. O piloto de São Paulo. O Cauleone vem prestigiar aqui a categoria. Parabéns ao Claudio. O que está na segunda posição na prova. E agora o filhão, né? Aí a mãe entrega o troféu para o seu filho aí. Thiaguinho Escarpeta. Vem sempre a primeira vez na categoria. E a próxima etapa acontece junto com a Fala Trunk.